Não! Show! Assim! Eu tô legal, minha geral Eu tô de boa, que é astral Sou ligueira da maneira Tô passando mal Coloca a mão na cima E bata na palma da mão É só Zezinho, despeclado, contagia Eu tô legal, minha geral Eu tô de boa, que é astral Sou ligueira da maneira Coloca a mão na cima E bata na palma da mão A turma do caranguejo Olha que eu tô no meio da galera Mulherada me espera Tome um uísque de luta Só não pode ficar bem Olha que eu tô no meio da galera Mulherada me espera Tome um uísque de luta Só não pode ficar bem Para não cair no chão Eu tô legal, minha geral Eu tô de boa, que é astral Sou ligueira da maneira Tô passando mal Coloca a mão na cima E bata na palma da mão É só Zezinho, despeclado, contagia Eu tô legal, minha geral Eu tô de boa, que é astral Sou ligueira da maneira Tô passando mal Coloca a mão na cima E bata na palma da mão É só Zezinho, despeclado Simbora, minha galera Show! 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 Eu tô leca, viajera, não tô de poupa Que astral, seringueira da maneira já Estou passando mal, coloca a mão pra cima Mas faz assim um despeclado e conta de olhar Que eu tô no meio, tá? Amor é minha, me espera Tome um inscrito e um tal Só não pode ficar bem para não cair no chão Olha que eu tô no meio A mulherada me espera Tome um inscrito e só não pode ficar bem Eu tô leca, viajera, não tô de poupa Que astral, seringueira da maneira já Estou passando mal, coloca a mão pra cima Da palma da mão, é só assim um despeclado e conta de olhar Que eu tô leca, viajera, viajera, sim Olha, coloca a mão pra cima Da palma da mão, é só assim um despeclado Simbora é minha, galera, show! Olha, gente, vamos lá! Oh, 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 oh Galera de Cariatá, marcou o prazer, saiu, show! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Show!